Música Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João E o vídeo que a gente venceu aqui hoje é do canal Cronosfera Cinema 5 filmes ruins que todo mundo gosta Esse tipo de vídeo é daquela série que a galera comenta muito que ele tá errado Porque, tipo, deve ter aquele filme que a galera, porque é né, óbvio né A galera gosta dos filmes, então vai ter galera criticando a opinião dele sobre isso Mas vamos ver a análise que ele vai falar aí sobre os 5 filmes Já imagino algum outro que vai ter aqui na lista, até pela thumb que eu vi aí Mas vamos deixar, vamos deixar pra comentar isso aqui melhor no final Pra não falar nada de errado E se vocês verem gostando desse jeito aqui do canal Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra receber as notificações e sem mais enrolação Bora pro vídeo E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera Cinema Dessa vez, pra gente falar sobre eles, sobre eles, sobre eles Filmes ruins que todo mundo gosta Sempre tem aqueles que, ah, o pessoal fala mal, fala que não sei o que Mas não importa, a gente gosta, depois da vinha Ah, então ele vai se colocar no lugar, claro Ele não vai criticar o gosto Ele vai dizer, eu gosto, mas é ruim por isso Ah, interessante Vamos ver se eu vou gostar de todos então Cara, é o seguinte A mãe de vocês dizia que vocês não eram todo mundo A minha não dizia Então eu considero que eu sou todo mundo Então na verdade são filmes que as pessoas falam que são ruins Que eu gosto Muita gente gosta Eu mereço mesmo E existe aquele divisor que é sempre bom a gente ressaltar Que é qualidade e gosto Tem muitas coisas ruins na vida que eu gosto Tem muitas coisas boas que eu não gosto E eu acho que é assim pra todas as pessoas do mundo Mas Muitos desses filmes aqui que estão nessa lista Eu até mesmo considero bons Porém o mundo não considera O mundo, os grandes críticos Os portais de avaliação, principalmente Por isso a gente vai usar aqui como parâmetro também Rotten Tomatoes e Metacritic Né? Dois sites Que as pessoas usam muito pra votações e pra notas E todos esses filmes tem avaliação baixa lá Cara, eu vou começar com um logo de cara Quem gosta, gosta Quem não gosta, não gosta Transformers 2 Abre parênteses Dublado Por que dublado? Porque a versão dublada é Transformers Todos os Transformers tem o Shia LaBeouf Não que ele seja um autor que é ruim em inglês Mas a dublagem é maravilhosa Então eu tô destacando aqui Transformers 2 Dublado Mano Né? Transformers 2 A Vingança dos Derrotados A parte maravilhosa de tudo Já começa no título Por quê? Porque em inglês A Revenge of the Fallen Fallen é o nome de um personagem Então era a vingança dele Imagina que ele se chama Junior A Vingança do Juninho Chamava em inglês Aí em português Como Fallen também é uma palavra Que dá pra traduzir Traduzir pra Vingança dos Derrotados Já começa aqui velho Começa aqui a parte maravilhosa Eu não tenho tempo pra conversar Eu sou uma missão Eu sou um guerreiro poderoso Em que planeta eu estou? Terra Terra? Nome horrível pra um planeta Eu vou chamar de bicho Planeta Transformers 2 continua a jornada de Sandwich Week Com os Transformers E dessa vez Ele vai pra faculdade Ele vai estudar longe Ele se despede da Micaela Ele se despede da família A família vai lá Tem uma coisa pra comentar sobre Transformers No final do vídeo Engraçadíssimo Eu pelo menos acho muito engraçado Sobre mim e a Transformers A mãe dele muito doida Na faculdade Comeu uns bolinhos Tá vendo só pai? É assim que você tem que reagir Quando a sua cria está saindo de casa Aprende Tô emocionado meu filho Faculdade Que tristeza Ele com o colega de quarto Que quer recrutar ele Quer dar emprego pra ele Você tá tentando ver Se eu sou um cara normal E eu se você é um cara normal Equilibrado Se toma drogas forte Se é doido Se é limpinho Se não vai me atacar de noite Se não é fechado Se não vai roubar nada Principalmente namoradas Você tem namorada? Eu tenho E você? Não, não tenho não E nesse filme Tem uma jornada muito grande Porque teve aqui Uma nova revelação De que os Transformers Já estiveram na Terra Na época do Egito E tal Que os Transformers Construíram as muralhas E colocaram Uma arma secreta Dentro deles Uma arma destruidora De sols E é essa arma Que Megatron Quer ter acesso Pra poder entregar Ao grande e poderoso Folem Essa doeu muito Viu, vovô? Tem sorte de eu não ter me machucado Podia ter matado todo mundo Se eu tivesse morrido Ia ter que se explicar Com a minha mãe Cala a boca Eu disse pra você Que abrir a porta espacial É o jeito mais rápido De viajar até o Egito Aquela cena Quem lembra do filme? Lembra? Aquela cena maravilhosa Do Simon No telefone Falando com o chefão brabo Lá da marinha Do exército Não sei o que Dos Estados Unidos Mandando ele atirar No robô Que ele sabe tudo Outra cena tem que ser destacada Já ia acabar o bloco Mas tem que destacar Essa cena Que é Sandwich Week Sandwich Week Como um todo É um personagem maravilhoso Na cena que ele tá Na faculdade No meio da festa Da fraternidade E aí chega um cara Muito puto Quem foi que estacionou O Camaro no gramado? O Camaro Então o Bumblebee Veio pra cá Aí ele vai lá Olha o carro Percebe o carro dele Entra lá Tenta dar um jeito E aí chega um bombadinho E o amigo dele E aí Esse carro aí é teu? Não, não O carro é do meu amigo Ele foi só pegar Uma camisetinha mais apertada Pra você Acabou Acabou aí Acabou aí É maravilhoso Seguindo por Homem-Aranha 3 Homem-Aranha 3 De todos os filmes Do Homem-Aranha Tirando a série Os dois ali Do Amazing Talvez seja o filme Mais odiado Pelo grande público geral As pessoas não gostam Nossa, mano Ah Destruiu Olha muito o vilão Eu gosto tanto desse filme Mas eu gosto muito Não é só Memória Falsa Também, velho Reassistir recentemente Eu realmente acho Que é um filme Que tem muitas coisas boas Ali dentro Claro que tem vários erros Também Mas a parte boa A parte maravilhosa A direção do Sam Raimi A trilha sonora Os momentos que ela entra Tudo isso Deixa o filme Com uma cara de filme Uma cara de Homem-Aranha antigo Tão maravilhoso Que você não tem como assistir E falar não Qualquer outro Uma Aranha é melhor Porque tem aquela Encorpada Sabe? Não tem como você olhar E falar Não, isso aqui é Completamente um lixo Porque tem coisa boa Caso alguém Não tenha assistido Esse terceiro filme Acompanha a jornada Do Peter Que continua sendo Uma Aranha Só que aí tem uma crise No relacionamento dele Com a Mary Jane Porque ela está passando Por problemas no trabalho Etc E o Peter não consegue Enxergar a namorada Enxergar os problemas dela Ele está completamente No mundo da lua Maravilhado com as pessoas Gostando dele Maravilhado com as coisas Que estão acontecendo com ele E não percebe Que a casa está caindo Eu me apaixonei Por outro cara Mas eu gosto muito Do Homem-Areia Gosto do Harry Gosto de toda a discussão Entre os dois ali Todo o jeito Que isso é elevado Como é debatido Para o finalzinho Aquele gosto De morango Eu gostei bastante Também desse filme Cara, é demais Tem melhores dele Claro, mas Eu gostei Nossa, tem as frases Do filme que ficam na demória Ei, Pete Pode ser ou está difícil? O que é isso? Pode ser ou está difícil? Velozes e Furiosos É uma franquia Que as pessoas Tem gente que sempre odiou Mas é uma parte do mundo Não gosta tanto Nunca gostou tanto Sempre tece críticas Ávidas A franquia Que eu particularmente Tenho como uma das franquias Mais incríveis Mais maravilhosas No dia dessa gravação Eu vi pelo Twitter e tal Que existe a possibilidade De que a franquia Vá ao nível espacial No ponto Ah, é Eu já sabia Esse seria o meu sonho Eu queria muito ver isso acontecendo Mas enfim A gente poderia falar Sobre a franquia inteira No geral Mas nesse vídeo Vamos socar em Velozes e Furiosos 3 Desafio em Tóquio É um filme que é completamente fora Quase completamente Que depois eles deram o jeito De amarrar Mas meio que fora De todos os acontecimentos De Velozes e Furiosos Tá lá o Toretto Brian Todo mundo que tá ali No primeiro Velozes e Furiosos Segundo Velozes e Furiosos O terceiro começa Aleatoriamente Com um brother novo Que tá indo morar no Japão Por conta do um monte De problema que ele deu Nos Estados Unidos E aí ele vai morar lá Ele gosta muito de correr Como sempre Se envolve Numa treta lá Com a Yakuza Por conta disso Ele precisa correr Em carros incríveis Maravilhosos Fazendo drift O pessoal fala Velozes e Furiosos Tá aí A música mais conhecida De toda franquia E assim Eu como um grande fã De Uniforspeed Underground 2 Eu acho que esse é o filme Que conseguiu mais passar Essa pegada Ver os carros ali Naquele Nos elevadorzinhos O pessoal trocando as peças Falando não Esse carro aqui específico Não precisa me dar tal coisa Pra fazer o drift melhor Vou mexer em tal coisa Tal negócio E no Underground 2 Tinha serras Pra fazer drift Então eu acho que Estar ali dentro Daquele filme Dentro daquele universo Estar assistindo aquilo Traz sentimentos bons De infância Que lançou na época De infância também Seguindo por mais uma obra-prima De Michael Bay Acho que eu sei qual é Bad Boys 2 Ah mano Esse filme é muito bom Sai fora Esse filme é muito bom Bad Boys é muito foda É um filme que eu gosto demais Também mano Se você sentar na sala Você, sua mãe Ou você, seu pai Qualquer uma pessoa Os três vão se divertir As três pessoas vão gostar Minha mãe Eu acho que ela sabe frases Olha a parede dele É digna Que segurou a minha olhinha Que incrível Que incrível O filme maravilhoso É o meio ali da franquia De Will Smith e Martin Lawrence Sendo policiais em Miami Se envolvendo em muitas tretas Inclusive esse filme Acho que uma das grandes razões Pra ele ser tão criticado É que ele tem muitas tretas Tretas o suficiente Pra você não saber Mais o que tá acontecendo E brigam no lugar E brigam em outro E brigam em outro Eu não importo Eu também não Eu quero ver 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 vagabundo Levando soco na cara Quero ver a câmera giratória Do Michael Bay Naquela cena Dentro da casa Assim a câmera Quadro ponto Quadro ponto Quadro ponto Incrível Incrível Então tudo bem Abra minha casa A culpa é minha É você está no meu país E se dane E daí E nada Não dá Não dá Não dá Nenhuma E claro Não tem como deixar de citar A cena do Red E é você meu filho Nossa cena Eu sou Red Tá fazendo o que aqui Vim buscar a Mega O que Vim buscar a Mega Tem quantos anos Tenho 15 anos Desgraçado Parece 30 A cena do Red É uma das coisas Mais sensacionais Que já foram feitas Na indústria do áudio Mano Como esse filme Tá nessa lista Não é possível Eu achei que eu ia entender tudo Mas não entendo Não entendo Ah não velho Para 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 Ah esse Esse eu vi na Também Esperava que não fosse A melhor coisa das críticas Mas Essa aqui Todo mundo gosta 100% dos brasileiros Do mundo Que existem Aprecima esse filme As Branquelas Esse filme é uma lenda As Branquelas As Branquelas O filme que mais impactou O filme mais importante Quase o mais importante Para o Brasil Do ponto de vista De julgar E olhar E perceber Terry Crews Claro que tem o pai Do Chris também Mas o Latreo É uma das figuras Mais icônicas Referentes a ele Cadê o Latreo? Dançando Agora ele lá E as Branquelas As Branquelas Trazem muita Muita memória positiva Muita coisa engraçada Aquela primeira Já começa na cena do começo A cena do começo Em português Ela praticamente Não faz sentido E é maravilhosa Desse jeito É maravilhosa Do jeito que é Arsul Como você chama Papi O que? É isso FBI Vocês estão presos Ele vai fugir Não vai não Não vai sim Momento das lutas Entre os dois E as patricinhas De Beverly Hills Uma xingando A mãe e a outra Pior que é Sua mãe é tão velha Que sai leite em pó Das tetas dela Você mamava assim E claro Mais ou menos importante A participação Na dublagem Do programa do Ratinho Peraí Isso aqui está parecendo O programa do Ratinho Não tem como dar 15% Num filme desse Não tem Não tem Não tem Engraçadinho É isso Mas gente Deixe nos comentários Outros filmes Que vocês gostam Mas o mundo Muito melhor Do que eu esperava O mundo Onde dizer Que não Não sei o que E comenta aí Se você gosta De algum desses filmes Pelo menos Os últimos tem que gostar Mas de algum desses Outros filmes Que foram citados Nesse vídeo E é nóis Beijo Mano Primeiro que a gente Tem que levar em consideração Que isso aqui é uma análise Do mundo Então acho que às vezes Até culturalmente É normal um filme ser bom Num lugar Mas no resto do mundo não Que nem é o caso das branquelas Talvez as branquelas No Brasil tenha feito Muito mais fama Do que até fora do mundo Em outros lugares Ou às vezes Fama ali no país de criação E no Brasil Depois fora Em alguns outros países Não muita fama Talvez porque A cultura já não seja muito Pra esse estilo Talvez até a questão Da dublagem Muitas vezes torna o filme Um pouco mais engraçado Porque eles trazem mais Pra dentro da cultura E a dublagem no Brasil É realmente sensacional Então isso pode acontecer muito Eu não entendo Velho Não entendo Bad Boys Bad Boys 2 Eu não entendo É um filme sensacional Não tem mano Não tem como Eu nunca imaginaria Que estaria nessa lista Esse realmente Eu não entendi As Branquelas Como eu tava comentando É um filme que eu entendo Até porque É um filme que talvez No Brasil tenha feito Tanto sucesso Mas pra fora Mesmo com sucesso Às vezes pode não ter sido Muito gostado ali Pela questão toda Ser um filme um pouco Mais antigo Não sei se mais antigo Que a maioria Dessa lista dele aqui Mas talvez o mais analisado Tenha sido Atuação Tudo mais ali Pelos críticos Que entendem bastante Do assunto Então talvez por isso Tenha sido um filme Muito criticado Até entendo O Dome e a Areia Também entendo a crítica Com certeza Mas eu achei um filme Muito bom também Transformers É um que eu queria comentar Com vocês Que eu até falei É assim Eu já assisti Filme do Transformers Só que eu nunca Peguei a cronologia Dos filmes Pra assistir Então tipo Eu nem lembro Qual era o número Do que eu assisti Eu só assisti Um filme Do Transformers Completo Esse que foi mostrado Aqui Eu não assisti Eu não me lembro Se o que eu assisti Foi um Ou foi três Ou foi quatro Nem sei Quanto você tem Pra assistir Será com vocês Pretendo assistir Em algum momento Da minha vida Com certeza Porque é um filme Que eu gostei Muito do que eu assisti Só que eu acabei Não pegando Uma sequência Então tipo Não sei qual é Esse filme Então não posso dizer Sobre a crítica Mas me pareceu Muito bom Pelo que demonstrou Aqui Porque me fez rir Bastante E pra finalizar Quero comentar Sobre Velozes Furiosos Realmente eu já tinha visto Falarem que Agora eles pretendem Elevar os níveis Até pro espaço Do filme Eu entendo a crítica Entendo a crítica Porque assim Velozes Furiosos Ele começou Com aquela coisa De principalmente Carros antigos Tem uma galera gigante Assim não sei se pelo mundo Mas no Brasil Pelo menos Que ama carros antigos Eu não faço parte Dessa galera Eu faço parte Da atualidade Então tipo Eu acho interessante Essa parada do espaço Acho que seria legal Mas entendo a crítica Porque isso fugiria Dos parâmetros comuns A galera não quer ver Tanta atualização Nesses filmes A galera quer continuar Vendo aqueles carrão antigo Vencendo uma corrida Vendo a galera Com pensamento Sabe De coisa antiga Assim Que vinha Sabe Dentro desses próprios carros Tá ligado Não essa coisa Muito atualizada Quanto mais atualiza Vai mudando o foco Da premissa Que o filme Tenta trazer Então é comum Ter uma crítica Desse meio E é isso aí Então galera Pro vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Deixa um like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações E até a próxima Falou Ah e não esqueça De deixar aí embaixo Também o que vocês acharam Desse filme Se vocês gostaram Ou não Dessa lista Se vocês concordam Ou não Com alguma posição Dos filmes que estão aqui Deixem suas opiniões Que eu vou responder vocês E fui